Adriana Veloso e você, um oferecimento Avalon Construtora, o menor preço por metro quadrado Vitaderme, cuida e trata de você o ano inteiro E Fortes, juntos somos mais fortes no terceiro setor Hoje o nosso programa vai começar com a Rede Sustentável O quadro que começou há quatro semanas atrás E hoje eu tenho o prazer de apresentar para você o ICASI Um OSCIP que fica aqui em Rio Marinho Onde a Fortes, na pessoa do Walter Rios Fez, ou melhor, constituiu essa instituição há alguns anos atrás E hoje, aqui se realizam vários projetos E um deles você começa a conhecer a partir de agora A importância disso aqui Além de ajudar a saúde E ajuda a retardar o envelhecimento Eu penso isso Então, eu fazendo já 85 anos Me sinto uma pessoa de 30 ainda Maravilha E o importante, Adriana É que nos programas passados nós apresentamos outras atividades Que foram formalizadas, legalizadas E foram levadas à execução À medida que foi apresentando seus projetos Aqui, em especial, nós estamos tratando de uma espécie Que é o tecido social em sua plenitude Que são as pessoas As pessoinhas que aqui estavam São, de verdade, de uma forma muito graciosa no nosso coração Ensejadas no sentido de nos elevar à essência humana Hoje, quantas pessoas são atendidas, Altair? Cerca de 120 pessoas Como é que nasceu esse projeto? Esse projeto... Até eu estou emocionada Olha, esse projeto era um sonho antigo A gente vinha na comunidade sentindo necessidade de uma integração Das pessoas mais de idade Elas, a única coisa que tinham para elas era cuidar de neto Levar o neto na escola E elas não tinham uma praça Nós não temos uma praça aqui no bairro Rio Marim, em Vila Velha Nós não temos uma praça para eles E a gente foi maturando isso aí E algumas pessoas dando ideia E começamos com um grupo de 10, 15 no meio da rua E foi assim E de repente nós estávamos com 50 pessoas E hoje nós temos isso aí que vocês viram O que nós tínhamos aqui, que era um apanhado Ele transformou em documentos Correu atrás, foi à luta E nós conseguimos o registro e ser reconhecido Você que está aí sentado na cadeira Se prepara que a gente vai começar a pedir a sua colaboração Para essa OSCIP, para a IASI Que está aqui na pessoa do Altair do meu lado Como é que faz para colaborar com a IASI? Olha, é só acessar o site www.institutointegração.org.br E lá tem o Fale Conosco E deixar a sua mensagem A sua vontade de ajudar E nós estaremos entrando em contato Ou pelo telefone 27-981-16-8395 Altair Marinheiro Estarei atendendo pessoalmente A qualquer ligação O nosso povo como um todo É muito solidário E muitas vezes não sabe como participar Como colaborar O programa veio a calhar No sentido de que dá visibilidade A tarefas e ações como estas Que dão possibilidade de que aqueles que querem colaborar Que querem nutrir a sua forma tão altruísta de viver Possam também trazer o seu apoiamento Eis aqui, portanto, mais uma das atividades Das quais a Federação apoia E vem fomentando Para que de verdade nós tenhamos uma sociedade Mais pura, limpa e solidária Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrar-nos do mal Amém Diversão Comércios Novas oportunidades de emprego Tudo em um só lugar Residencial Boulevard Park Apartamentos de um e dois quartos Com suíte, garagem E várias opções de lazer O mundo é pequeno para o tamanho das suas conexões A partir de 139 mil reais Avalon Construtora Avalon Construtora Intervalo Comercial Chegou a hora da gente falar do saúde.com Você já parou para pensar que quando a gente dorme melhor A gente acorda melhor Nosso dia é muito melhor E a nossa vida tem um que de humor maior? Pois é E por isso eu estou aqui hoje com a Rosana Sardinha No Rei dos Colchões aqui em Itapuã Itapuã é um centro comercial maravilhoso Onde tem várias opções de compras, produtos e prestações de serviço Mas para começar esse especial a gente vai falar de qualidade de vida E nada melhor do que dormir bem Tudo bom, Rosana? Certo, Adriana Tudo jóia Na realidade eu conheço vocês desde o dia da inauguração da loja Há um ano e meio, não é verdade? É verdade Foi um dia muito especial para a gente Com certeza, gente Fica aqui na rua Resplendor Em frente ao Banete Fácil acesso com preço e produto de extrema qualidade Rosana, vamos falar da qualidade Por que vocês resolveram trabalhar num segmento onde as pessoas se preocupam tanto E que é necessário para a boa saúde e que é a qualidade do sono? Porque uma pessoa que dorme mal, ela não tem um dia agradável, né? A pessoa precisa ter um conforto durante a noite para passar um dia no bem estar É tanto estresse do trabalho, no dia a dia É às vezes crianças que a gente leva para a escola, essa correria de trânsito Então a pessoa tem que dormir bem Uma noite de sono boa é importantíssima para a qualidade de vida do nosso cliente hoje dentro da loja Hoje a gente tem dentro da nossa loja uma marca bem legal que é a Eco Premium É uma marca capixaba que está entrando no segmento de colchoaria agora aqui no Estado do Espírito Santo Eles têm colchões de uma linha excelente, de molas ensacadas São colchões altos, de uma qualidade legal Uma mola firme, porque não adianta também ser uma mola Que é um colchão muito macio e eles atendem a todos os públicos Desde um colchão firme e um colchão macio É para todos os tipos de clientes Hoje a gente trabalha com a NAP Que são travesseiros na linha de visco elástico Que é conhecida espuma da NASA São travesseiros de altíssima qualidade Eles têm dois anos de garantia na espuma Então hoje a gente tem focado bastante na NAP Que é um travesseiro Além de ser um travesseiro anti-ácaro, anti-mofo Ele é um travesseiro bem resistente, né? Com certeza, e que vocês aproveitaram essa época do ano também Para fazer uma promoção de travesseiro Para a pessoa se conscientizar Ou seja, um travesseiro que custava R$ 79,80 até R$ 100 Hoje vocês estão tendo um custo benefício de R$ 39,90 Isso, hoje a gente está vendendo um travesseiro da NASA Com dois anos de garantia na espuma por R$ 39,90 Quero convidar você a vir conhecer a Rei dos Colchões Eu já conheço desde o dia da inauguração Gosto muito dos produtos que, tanto a Rossana, quanto o Bernardo E também toda a equipe comercial Toda a equipe de atendimento da loja Oferece para quem entra aqui E também mostrando que tem um mix super variado Que tem cortina e também cama box Aquela cama que se torna armário Que muita gente não tem espaços grandes Então precisa de lugares para acomodar coisas Então assim, até nisso vocês pensaram Porque hoje muita gente procura aquela cama Baú que ali fica um depósito Ou até um armário, né? Para roupa de cama, banho, enfim Até mesmo porque hoje os apartamentos Eles estão num tamanho bem menor Que a gente estava acostumado antigamente Então essa cama veio para auxiliar nisso daí Quero convidar você que está em casa nos assistindo E também na rede social Toda semana a Rossana, com a Rei dos Colchões Vai estar colocando promoções Algumas kits bacanas Inclusive para criança, tá? Dia dos Pais está chegando É amanhã Se você não comprou o presente Está aí uma boa opção de presente para o seu pai Continuando o nosso especial Pura Itapuã, aqui em Vila Velha Eu quero mostrar para você Ou melhor, dividir uma novidade Que eu encontrei E que eu achei super bacana Na hora da nossa alimentação Porque a gente sempre pensa Quero eliminar dois quilos Mas eu achei a forma certa para mim E quero dividir isso com você Para isso, tem um convidado muito bacana Que é o chefe de cozinha Adriano O nome dele é diferente Como é que é o sobrenome? Adriano Rasmussen Pois é Aqui do Diet Vita Um restaurante super intimista Mas que tem uma proposta De levar a alimentação até você Tanto refeições Quanto também comemorações Mas tudo isso A gente vai saber a partir de agora Adriano Como é que começou a história Do Diet Vita? A Diet Vita começou em 91 Quando minha mãe decidiu Abrir essa loja Na época A comida saudável Ainda não estava tão em evidência Assim Mas ela Por trabalhar no Vigilantes do Peso Teve um número de clientes Muito grande E o restaurante foi um sucesso Na época E quando você Quando foi que você reabriu Aqui em Itapuã? Na Santa Catarina com? Com Humberto Serrano Eu abri tem em fevereiro de 2014 Desse ano Já é um sucesso, gente Graças a Deus A gente todo dia tem um prato do dia Somente um prato por dia Temos opções de Kibe de castanha do Pará Kibe de berinjela Para quem não gosta de carne Por exemplo As opções vegetarianas Segunda-feira Qual é o cardápio? Segunda-feira A gente está fazendo agora Um estrogonofe de frango light Com base dele De iogurte desnatado E creme de ricota Hum, terça Terça-feira a gente tem Uma panqueca integral Recheada de frango Com ricota e cenoura Arroz integral e salada O resto da semana Você tem que ligar Acessar o Facebook Eu vim aqui Tá? Para conferir É maravilhoso Eu queria te dar os parabéns Um beijo para toda a equipe E para finalizar Em comemoração Já dos Pais Eu ofereço uma tortinha De sobremesa Aqui do Diet Vita Com vários sabores Quais são os sabores E principalmente Zero calorias É zero açúcar Hum, que bom A gente tem de limão De banana De morango E de frutas A gente está propondo para você Qualidade de vida Emagrecimento com saúde Sem falar também Que o chefe Adriano Se você tiver em estabelecimento E precisar de uma consultoria Está aqui Apostas, né? Claro Só vim procurar a gente Chegou a hora Da dica de saúde Beleza Mais maravilhosa Do nosso programa É o momento Vitaderme Hoje com uma novidade Para você Que é profissional Da beleza E também o cliente final Com a linha Home Care A partir de agora Você tem um novo endereço Aqui no município da Serra Em Laranjeiras Na avenida principal Na loja Mega Hidrate É uma loja Especializada Para profissionais da beleza E para você Que é o consumidor final Lembrando Que os produtos Vitaderme Com as linhas profissionais São exclusivamente Para os profissionais Em beleza Mas a Vitaderme Também Lembra de nós Consumidores finais Com aquela linha Home Care Para cabelo Rosto Corpo Tudo tratando E cuidando Diariamente Uma empresa Fundamentada Nos princípios Mais rígidos Da ética Da saúde E da cosmetologia Mas olha só Quantos produtos Vitaderme Você vai encontrar aqui Você vai encontrar Linha profissional Os kits Revolucionários Vitaderme Para todos os tipos De cabelo E além de todos Os produtos Para cuidar Do seu cabelo Lá na minha casa Eu tenho uma linha Que nunca falta Que é a linha Artesanale Aquela linha Que a gente coloca No lavabo No banheiro De visitas Ou também No quarto de hóspede Para que ele tenha Cuidados especiais Dos pés à cabeça Com a Vitaderme Você tem qualidade Segurança E confiança Vitaderme Cuida e trata de você Há 30 anos Em todo o território nacional E a Vitaderme Está aguardando Mais uma novidade Para você Profissional da beleza A partir da semana Que vem Nós teremos Vários lançamentos Inovadores Inovadores Para o tratamento Capilar Dentro e fora Do Espírito Santo E você É claro É nosso convidado Especial A experimentar Provar E comprovar A eficiência Dos produtos Que só a Vitaderme Tem no território nacional E em mais 17 países Espalhados Pelo mundo afora Um excelente final de semana Fica com Deus E até semana que vem Adriana Veloso e você Um oferecimento Avalon Construtora O menor preço Por metro quadrado O menor preço